Música Por volta das 15 horas desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste foi acionado para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio, localizado na rua Manaus, mais especificamente no número 203, região central da cidade. Quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros se deparou com a residência dos fundos pegando fogo e pouco restou a fazer. Praticamente 70% da residência foi destruída, inclusive com os móveis que estavam dentro. No momento do início do incêndio, não havia ninguém na casa. Duas proprietárias, duas mulheres chegaram na sequência e claramente ficaram desoladas com a situação que encontraram. Os homens do Corpo de Bombeiros ainda conseguiram salvar os móveis que estavam principalmente na cozinha da casa. Nenhum deles quis se pronunciar a respeito, até porque as causas do incêndio deverão ser investigadas ainda. Música